Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje fazer mais um desenho? Olha só, eu vou fazer mais uma barra de faraldinha, então, eu vou começar fazendo aqui um ursinho, vai ser um desenho pra menininho de novo, tá? Aqui, deixa eu começar pela cabecinha do ursinho, vamos tirar aqui uma bolinha, aqui uma circunferência e outra um tanto maior aqui pro corpo do ursinho. Eu vi esse desenho em um papel de parede, achei ele bonito, então, eu resolvi trazer aqui pra nós, tá? Fazer mais ou menos parecido aqui pra nós, tá? Então, o ursinho, ele segura uma mamadeira bem generosa, deixa eu ver, essa mamadeira vem mais ou menos aqui, que encosta com a cabecinha. Aqui, jogar a ideia de onde fica a mamadeira, o pezinho, vai encostar aqui na mamadeirinha, seria mais uma bolinha aqui e desceria por aqui pro corpinho do ursinho. Aqui a perninha, aparecendo, aqui fica a mamadeira cobrindo parte dele, aqui fica a cauda. Bom, e claro, vai ter, né, o bracinho, vou passar por aqui, que vai vir segurar essa patinha, segurando essa mamadeirinha. Deixa eu trazer ele assim pra cá. Mais ou menos essa ideia. Aqui eu coloco a outra patinha aparecendo, segurando também. Mamadeirinha em si. Aqui, o biquinho. Bom, minha ideia é mais ou menos isso, deixa eu apagar um pouco isso aqui, isso aqui pra eu ter uma melhor noção. Aqui, eu vou puxar a orelhinha. Deixa eu ver aqui mais acima, puxar uma orelhinha. Desse lado, vai aparecer um pedacinho da outra orelhinha, só um pedacinho, ele tá bem de lado. Aqui aparece aquela parte de dentro. O focinho, deixa eu tirar o focinho aqui, redondinho. Narizinho. Aí, eu vou colocar aqui um olhinho, outro olhinho aqui, eu vou deixar aqui aparecendo. Uma costurinha pra essa cabecinha, que eu vou colocar tipo uma costurinha também. E deixa eu melhorar isso aqui, essa orelha tá muito grande. Vou pegar daqui, pode vir meu riscadinho caindo aqui. Essa parte de dentro não aparece nada, e assim vai se apresentando a ideia do nosso bichinho. Deixa eu arredondar um pouquinho mais aqui. Aqui, e aqui fica o olhinho. Um olhinho e o outro. A gente pode até colocar aqui, ó, a sobrancelhazinha, né? Orelhinha. Bom, a ideia pro meu ursinho vai partir disso aqui. Uma madeira. Desce aqui, se esconde atrás do pezinho. Aí, vem aqui. O pezinho passa aqui, os dedinhos. Deixa eu trazer pra cá, e deixa eu fazer aquela parte aqui de dentro do pezinho. Aqui. Pronto, um pé bem fofinho. A cauda fica assim mesmo. E o bracinho, que não precisa fazer essa curvatura toda, ele se perde por aqui. Assim. A patinha aqui segurando essa mamadeirinha, e a outra aqui. Vamos deixar essa outra pequenininha também. Preciso de uma pata tão grande. Aqui, aqui sobe. Essa partezinha aqui da mamadeira, e a gente vem tirando aqui o biquinho. Pronto. E o fofinhozinho vai encostar, que vai se perder, junto com isso aqui. Aqui tá meu ursinho, né? A ideia do meu ursinho. E agora, eu vou colocar um coleguinha aqui, juntinho dele. Vamos colocar por aqui. Pronto. Tá, o ursinho. Aqui eu vou colocar, vamos fazer duas bolinhas. Vamos fazer menor, né? Esse pequenininho aqui. Uma bolinha e outra bolinha. Duas circunferências. E aqui, eu vou colocar um pezinho. E aqui, eu vou colocar outro pezinho. Tá andando. Nosso bichinho. Deixa eu deixar esse pezinho mais magrinho, pra combinar com o outro. Pronto. Um cordinho. Deixar ele bem... Cordinho. Corpinho bem cheinho. Colocar a cauda. E vamos tirar aqui os bracinhos. E a cabecinha. E a cabecinha. Pronto. Pode deixar até separadinho. Aqui, eu vou colocar um focinho. Bem aqui em cima. Com uma boquinha. Bem pequenininha. Olhinho. E aqui em cima, olha. Eu vou tirar o desenho de uma... Deixa eu, por enquanto, eliminar isso aqui. Vamos colocar aqui, ó. Desenho de uma bolinha. Lá vem ele, né? O nosso segundo bichinho. Carregando uma bola bem grande. Muito maior que ele. Pronto. Agora, aqui, eu vou fazer assim, né? A patinha, segurando a bolinha. E aqui, também, vai ter uma patinha segurando essa bolinha. Aqui, a cabecinha. As orelhinhas. Aqui. As orelhinhas na frente. Deixa eu tirar isso daqui. Fazer assim. Narizinho. Aqui embaixo, eu vou colocar só o... Lembrar de uma boquinha. Vou tirar aqui um desenho de um focinhozinho. E... Olhinhos bem pequenos. Uma carinha mais gordinha. E deixa a bolinha passando aqui em cima. Essa bolinha, eu vou marcar ela com umas... Assim, olha. Vou dar uns cortes pra gente pintar em tons diferentes. Umas listas. Umas listas. Umas listas. Umas listas. Umas listas. Umas listas. Mas tudo bem. Deixa eu diminuir aqui o bracinho. E deixar a nossa bolinha aqui. Aqui, o ursinho tá olhando. O ursinho vai se perder por aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é para baixo, para dar outra expressão. Tá muito iscado. Deixa eu dar um pouco, ó, como isso aconteceu, pronto. Aqui eu tenho, né, a ideia dos amiguinhos. Aqui eu vou passar um cordãozinho. Aqui por trás. Esse cordãozinho, ele vai se prender em alguns cantos. Deixa eu puxar para cá, para você conseguir visualizar um tudo. E vai descendo assim, se prendendo, vai até o finalzinho. Aí, aqui eu faço assim, ó. Aqui eu faço só de frente, aqui eu faço bem lateral. Vamos dizer que uns preguinhos, né, que estejam prendendo, segurando esse cordãozinho, tá? Aqui eu vou colocar o nome da criança. Aqui no caso, eu vou colocar, olha... Gabriel... 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 Aqui... Deixa eu colocar... Fazer assim a letrinha... Brilha... Brilha... Cadê o R, o R, eu vou colocar ele assim. Bem expressivo, essa parte aqui de cima e a de baixo também. Agora, o I... Deixa eu ver, tem o pinguinho aqui do I... Aqui, eu vou ver como é que eu amarro isso aqui. Gabriel... Vamos para o E... Colocar o E um pouco de lado, um pouco tortinho. Assim... E vou trazer o último, né, que é o L. O L, ele vai ficar mais serrente. Pronto, deixa assim o L. Aqui, eu vou trazer o cordãozinho, né, que vai pegar aqui. Aqui vai ter mais um cordãozinho. Aqui, o cordãozinho vai sair daqui. Vou amarrar o R por aqui. O I, eu vou trazer pra cá. E vou trazer pra cá. Mas ele vai se amarrar aqui. Se prender aqui. Agora, eu vou prender o E aqui e vou amarrar o L aqui. Aqui, eu faço o nozinho. Aqui, eu vou fazer o nozinho dessa... Deixa eu ver, aqui mesmo. Aqui. Aqui, eu vou fazer o nozinho. E aqui, eu vou fazer mais um nozinho. Esse daqui terá também um nozinho. Aqui também terá um nozinho. Aqui. E aqui. Pronto, e tá tudo preso aqui no cordãozinho. Agora, o Gabriel, ele vai ter também, né, uns... Por exemplo, aqui, fica um brinquedinho. Aqui. E... É, a gente pode sair colocando brinquedinhos entre, né, entre esses elementos. Aqui, terá uma estrelinha. Deixa eu colocar uma estrelinha aqui. Eita, que estrelinha. Deixa eu ajeitar essa estrelinha. Essa ficou muito feia. Aqui. Aqui. E aqui. E a cordinha vai estar prendendo ela por aqui. Tá? Uma estrelinha. E a gente vai enfeitando, tá? Aqui, olha, entre os amiguinhos, eu vou colocar também mais uma cordinha. Aqui, eu vou pendurar uma bolinha. Uma bolinha que a gente pinta ela depois bem coloridinha e pode até enfeitar um pouco. E assim, a gente vai fazer esse varalzinho, assim, por trás dos amiguinhos. Pra esse lado, é claro, o varalzinho, né, ele continua. Ele vem aqui e eu vou levar ele até lá o final. Aqui, mais uma vez, fica só, né, uma bolinha que é onde tá prendendo. Aqui, ele já fica um pouquinho mais de lado, já mostrando um pouquinho, e aqui ele fica bem de lado mesmo. Onde tá preso, né, é onde fica presa essa cordinha, esse preguinho. Pronto. Agora, aqui a gente vai colocar o nome Jedson. Eu vou sair colocando, vou logo colocar o J, vou fazer o J assim, um pouquinho assim. Ele vai ficar penduradinho dessa forma. Assim, que vem assim. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui, e ele vai ser pendurado, ó, por aqui. Aqui o nozinho e aqui, né, o lacinho. Agora, vamos pra o E, o Je, que encosta aqui, pode encostar bem, não tem problema. Eu não tô tentando fazer letras iguais, tá? Eu vou fazendo aqui bem dependente. E será preso aqui, olha, a letrinha E. Deixa eu colocar o D. Aqui. E ter o cuidado pra não crescer demais. Deixa eu apagar um pouquinho aqui, senão não cabe o nome inteiro, né? Eu não tenho grande espaço. Deixa eu encostar aqui o meu D, não é? Jedson. Aqui. 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 E descer aqui. Aqui eu faço uma bolinha e ele vai ficar preso aqui. Vou passar até por aqui por cima. Aqui eu faço um nozinho com a cordinha. E vamos fazer o S. O S, a gente vai fazer aquele S. Simples. Bem estreitinho aqui, bem largo também aqui e estreitinho essa região central. Agora, eu vou trazer, deixa eu ver, trazer daqui a cordinha e ela vai se prender aqui. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. O O. O O é mais fácil que tem de desenhar, né? Fazer ele bem certinho aqui junto com o S. E vou colocar aqui a repartiçãozinha aqui. Deixa eu trazer ela mais pra cima pra deixar irregular. Um lado mais largo, o outro mais estreitinho. E vou pendurar aqui também. Um nozinho, uma laçadinha. Agora, eu vou colocar o N. O N, eu vou colocar ele assim também, um pouquinho torto, tá? Olha só. Deixa eu encostar aqui no O. Encostar dessa forma. Deixa eu apagar aqui os excessos. Pronto o Gédison. E aqui eu vou fazer um nozinho e está pronto, né? O nosso nome. A gente pode sair enfeitando um pouquinho aqui. Deixa eu colocar aqui um enfeitinho. Aqui eu vou colocar uma chupetinha, tá bom? Olha só. Chupetinha. Se prende aqui. E tem o seu biquinho aqui embaixo. Aqui a alcinha. Vou colocar aqui. Aqui, olha. Deixa eu colocar a estrelinha aqui. Aqui. E depois eu arrumo, tá? Aqui, olha. Deixa eu fazer assim. Depois é só uma questão de a gente arrumar um pouquinho. Pronto. Vou amarrar aqui a estrelinha. Puxar aqui, olha. Deixa eu colocar mais certinho. Puxar aqui. Amarrar aqui. E aqui eu faço o lacinho. Por esse meio, eu vou colocar umas bolinhas coloridinhas. Colocar coraçãozinho. A gente enfeita, sabe? Como a gente tem que ser. Isso aqui são bolinhas. Não são, né? No caso, não são esses preguinhos, tá? Aqui eu vou colocar mais uma bolinha. Vou colocar aqui um coraçãozinho. Deixa eu ver. Tá dando pra você ver, tá? Não. Aqui, olha. Eu coloquei o coraçãozinho. E aqui eu vou puxar. Deixa eu ver. Bem por aqui. Eu vou puxar um cordãozinho bem maior. E aqui eu vou pendurar, olha. Um sapatinho. Deixa eu colocar aqui. Um sapatinho bem, bem bebezinho. Sapatinho aqui com um cordãozinho de lacinho. E aqui fica, né? Prezinho. Deixa eu ver. A gente pode fazer eles assim maiores, menores. Não tem problema, tá bom? Mas eu acho que o meu desenho já tá bem cheinho. E eu vou parar por aqui. Aqui eu vou colocar mais um coraçãozinho. Aqui eu vou colocar uma bolinha. As bolinhas é melhor eu colocar um pouco maior, porque dá pra eu decorar um pouquinho. Pra diferenciar desses preguinhos. Aqui eu vou colocar mais um coração. Deixa eu colocar aqui mais uma bolinha. E já tá bom. E vou deixar isso aqui bem mais marcadinho, tá? Com grafite. E volto pra gente ver, tá? Olha só, gente. Eu já passei. Eu passei a caneta mesmo aqui, olha. Meu papelzinho. E também já passei na fraldinha. Já fui deixando pronto. Aqui, olha. A fraldinha que eu passei com carbono. O carbono até mais suave, né? Pra não ficar muito escuro na hora da pintura. Se você tá iniciando na pintura em tecido, eu sugiro que passe forte mesmo, tá? Se você já é acostumado com a pintura, passa mais leve. Olha só. Aqui o nosso desenho completo. Logo mais eu volto, gente, pra gente fazer a pintura dele, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!